Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson Rocha e hoje eu estou aqui no nosso vídeo que eu estou intitulando aqui O Papo é Reto. Hoje nós vamos falar sobre agente de carreira, que é diferente do booker de agência, que é diferente do assessor de imprensa pessoal, tá? O que é um agente de carreira? É uma pessoa que tem bons relacionamentos, sabe falar bem, tem conhecimento da área. Na área futebolística e musical ele é chamado de empresário, mas na nossa área artística, artes cênicas, teatro, TV, cinema, publicidade, ele é chamado de agente de carreira. E o que ele faz? Ele simplesmente trabalha você, ele divulga você, Ele divulga nas mídias através de um assessor de imprensa, tá? Mas ele vai procurar coisas para você estar em exposição. Então, você por exemplo, contratou um agente de carreira. Primeira coisa ele vai procurar saber qual é o seu diferencial, o que você tem a mais para que ele possa oferecer você. Qual o trabalho que você fez? Qual o trabalho que você está fazendo? Se você é da moda, se você é influencer digital, antigamente chamava-se formador de opinião, hoje é influencer digital. O que você faz? Aí você fala, eu sou ator, tá legal, bacana. Hoje no mercado brasileiro, com as faculdades, as escolas que formam profissionais, né? E os DRTs que são tirados diretamente no sindicato, hoje o mercado nacional é colocado entre 1.200 a 1.400 profissionais todo ano. E aí? Qual é o seu diferencial? Um registro numa carteira? Só isso? Você faz o que mais? Então, você tem que ter um produto para que ele possa vender. Porque você sozinho não vai conseguir vender a sua imagem, o seu trabalho. Porque uma coisa é você, pessoa, outra coisa é você, produto, produto de mercado, produto de mídia. Então, essa pessoa, esse agente de carreira vai saber fazer isso. Ele vai saber negociar o que você pode representar a ele. E detalhe, faça um contrato de forma jurídica. Porque naquela de boca, muita gente se estrepa. Então, faça um contrato verdadeiramente jurídico. Não entendi essa letra, não entendi essa vírgula, que me explica melhor sobre isso. Vamos refazer isso aqui, porque uma vez assinado um contrato, acabou. Não tem como você ficar chorando as pitangas. Ah, eu não entendi, assinei porque eu estava empolgado. Sabe? Não tem esse papo, não. Aqui o papo é reto. Então, você não tem que assinar nada se você não entendeu. Não está tudo muito claro. E é de forma jurídica, para não ter reclamações depois. E faça um planejamento de carreira. É. Pô, eu vou trabalhar com você. Quanto você vai me custar? Aí o agente de carreira vai te dizer. Começa em torno de 8 a 10 mil reais. Por quê? Porque ele precisa de combustível no tanque dele. Ou seja, ele precisa de um valor para ele começar a ver o que ele pode fazer com você. Aí ele vai fazer fotos. Ele vai fazer vídeos. Ele vai te colocar em vários eventos empresariais, corporativos. Você vai fazer mestre de cerimônias. Vai apresentar muitas coisas. Mas ele precisa ter um diferencial. Ele precisa ter você. De que maneira você é um atrativo para um agente de carreira querer trabalhar com você? Tem uma coisa. Quando a gente faz sucesso, as pessoas chegam. Isso é nítido. É notório. Um jogador de futebol. Não tem muita projeção. Está lá no Sub-20. Copinha São Paulo de futebol júnior. Quando ele sobe para o time profissional. Começa a fazer gol. Aí começa a chegar todo mundo. Vem imprensa, vem marca de roupa, vem patrocinador, vem eventos. E aí precisa de quem? De um empresário. A mesma coisa o artista. Ele começa a aparecer na mídia. Ele começa a aparecer num programa de televisão. Ele começa a aparecer... Ele é o garoto propaganda de uma marca. Aí alguém vai perguntar assim. Ah, eu queria você num evento. Aniversário de 15 anos da minha filha. Festa do boi não sei aonde. Você poderia apresentar para nós. É, mas aí eu preciso ver. É, quanto você cobra? Qual é teu preço? É assim que as pessoas vão negociar. E aí você vai falar. Ah, peraí. Não é assim. Não sou uma mercadoria. Não, não, não. Você é uma mercadoria. Você é um produto. E esse produto tem um nome. Que não é o seu nome de registro na carteira profissional. Ou no RG. É o nome artístico. Esse é um produto. O agente de carreira vai saber negociar isso. E ele vai conseguir para você eventos. Ele vai conseguir roupas, jantares, presenças VIPs, camarotes. Tudo isso ele vai conseguir para você. Mas tem um detalhe. Ele pode te cobrar de 50% a 75% de tudo que for arrecadado. Aí você vai falar assim. Mas é muito. Não, não é. Porque ele vai correr atrás. Porque como você é um produto. Ele tem que vender esse produto e ganhar. Ele tem que fazer isso. Você não vai fazer nada. Você vai ficar ali. Só que tome muito cuidado. Muito cuidado. Não vai dando ok para tudo, não. Vou te dar um exemplo. Você tem um empresário que resolve te dar 10 eventos no mês. Todos os tipos de eventos. E você vai lá. Aí você está num evento. E de repente esse evento está um pouco pesado o ambiente. Pessoas que estão sendo procuradas. E você está lá. Acontece uma coisa ruim nesse evento. Você aparece na fotografia. E como explicar. Então você tem que ter a coisa bem clara com o agente de carreira. O que você faz e o que você não faz. E se você disser a ele assim. Olha, o meu valor para qualquer evento. Vamos dar um exemplo. 10 mil reais. Ele pode te vender por 30, 40, 50, 80. Você não tem o que reclamar. Você deu um número a ele. Então se você falar. Vamos. A partir de tanto. Vamos supor assim. Qualquer evento. A partir de 10 mil reais. Meio a meio. Põe no contrato. Tudo que for a partir de 10 mil. 100 mil. 200 mil. Meio a meio. Aí você vai falar. Pô, caramba. Mas ele está fazendo a parte que você não faz. Então é muito importante você saber o que é um agente de carreira. É uma pessoa que cuida de você. Ele vai cuidar do que você vai vestir. Do que você vai usar. Do que você vai falar. Os agentes americanos dos atores. Os atores numa entrevista. Se faz uma pergunta para ele. Que ele olha para o agente. O agente diz. Para. Stop. Não tem mais conversa. E a pessoa sai. Se levanta e vai embora. Porque. Até o que você vai falar. Porque as perguntas chegam antes para ele. Para ele analisar e dizer. Essa pergunta não. Essa pergunta não. Essa pergunta sim. Pode fazer. Essa outra também. E ele fica ali. Mudou o esquema. O script das perguntas. Ele tira a pessoa dali. E leva embora. Ele cuida da sua imagem. Ele cuida de você. Mas para isso. Você precisa ter um diferencial. Como eu disse. No mercado hoje. São colocados aí. Em média de 1.200 a 1.400 novos profissionais de artes cênicas. Pelas faculdades. Escolas profissionalizantes. E DRTs. Que são tirados ali no SATED. De alguma forma ou outra. Não importa. Mas são. Essa média. De 1.200 a 1.400 novos profissionais. Então você imagina como está o mercado. Nem todos sobrevivem. Mas você teve a sorte de ser um garoto propaganda de uma grande marca. E aí você precisa e quer um agente de carreira. Às vezes essa marca tem um marketing. E ela vai te ajudar. Mas vamos supor que você não queira. Porque você só está representando essa marca. Você quer crescer um pouco mais como pessoa. Como produto. E ir para outros lugares. Tome muito cuidado. Porque tem muitos amiguinhos que falam. Ah, eu sei fazer isso. Eu sei. Pode deixar que eu atenda o telefone. Essa pessoa não sabe se relacionar com o meio comercial que a nossa carreira às vezes pede. Então você tem que estar bem esperto nesse sentido. Tá? Porque aqui o papo é reto. Bom, eu acho que hoje deu para explicar bem o que faz um agente de carreira. No próximo vídeo eu vou falar do trabalho que faz um booker de agência. E depois no último um assessor de imprensa pessoal. Porque tem assessor de imprensa empresarial. Corporativo. Pessoal. Tá bom, gente? Mas antes, ó. Peraí, 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 peraí. Antes, curtir, se inscrever, tocar o sininho aí, acionar o sininho. E por favor, divulguem. Pode compartilhar à vontade, sem moderação. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Bons trabalhos a vocês. Porque aqui o papo é reto.